O Jornal do Globo prestar uma homenagem ao grande educador Paulo Freire, 50 anos do projeto derrotado pelo golpe de 64 do projeto da erradicação do analfabetismo no Brasil que integrou as reformas de base do governo João Goulart. Então, aqueles que conhecem o projeto, aqueles que conhecem a luta de Paulo Freire, aqueles que leram pelo menos dois livros básicos de Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido e a Educação como Prática da Liberdade, quem leu esses dois livros é capaz de compreender o programa de erradicação do analfabetismo que Paulo Freire tentou implementar. Quando eu vejo a publicação no Jornal do Globo, eu refresco na minha memória que o Sistema Globo, à época, liderado pelo senhor Roberto Marinho, o Sistema Globo apoiou o golpe de 64, participou ativamente da orquestração de notícias mentirosas com o objetivo de comprometer a imagem do presidente João Goulart. Com o golpe de 64, Roberto Marinho ampliou o seu império de comunicação e ampliou também o seu império econômico através da holding Globopar, que passou a incorporar empresas ligadas a diversos campos de atividade. E aí, faz uma reportagem como se fosse uma homenagem, mas omite muita coisa, porque o método de alfabetização de massa, o método para a erradicação do analfabetismo, que teve o seu projeto piloto no município de Angicos, no Rio Grande do Norte, o método incorporava simultaneamente o aprender a ler e escrever com o debate da realidade. Ela também a formação política, o cidadão político discutindo a sua realidade, discutindo os problemas que enfrentava o cidadão. Então, senhor presidente, diz aqui, não diz o jornal, a rede que foi organizada para a erradicação do analfabetismo. Foi um projeto ambiciosíssimo. Hoje mesmo, é possível conviver com vários educadores que se envolveram no projeto, que participaram e depois se transformaram em perseguidos políticos. O projeto não se restringiu a Angicos, no Rio Grande do Norte. Estava sendo disseminado em todo o país porque as reformas de base de João Goulart no campo da educação incorporava a erradicação do analfabetismo. mas com o projeto de Paulo Freire, além da erradicação do analfabetismo, aqueles que eram alfabetizados a partir do método, também passavam a ser cidadãos debatendo a sua própria realidade, reivindicante, tirando o título de eleitor, aliás, tirando até uma nova identidade. Então, quando a matéria é publicada para comemorar 35 anos do telecurso, como se o telecurso através do qual o sistema globo ganha muito dinheiro, o telecurso está muito longe, não se aproxima, não tem nenhuma linha de contato com o projeto de alfabetização de adultos, de alfabetização de massa do professor Paulo Freire. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna primeiro para dizer isto. Uma expressão de Paulo Freire, condenando a ditadura pós-64, em relação à alfabetização, ele disse uma revolução que esquece que o homem ri nervosamente quando escreve pela primeira vez o nome da mulher que ama, é uma revolução fracassada. E esta frase, ele elaborou quando na formatura do primeiro curso, quando um aluno escreveu o nome da mulher no quadro e se emocionou. Então, senhor presidente, é bom sempre lembrar Paulo Freire, mas seria importante que na publicação agora, de 3 de junho de 2013, que o sistema globo fizesse uma autocrítica, lamentando ter participado do golpe para impedir a erradicação do analfabetismo no Brasil, dentre outros pontos, que também a reforma agrária do João Goulart, desapropriando terras ao longo de rodovias e ferrovias, também incorporava o fim da fome, a produção de alimentos, vedada a exportação de vários itens, inclusive trazendo a participação das Forças Armadas na distribuição dos gêneros produzidos. Então, se apropriar através de uma notícia da imagem do Paulo Freire sem fazer o mea culpa é muito pouco. talvez Paulo Freire no túmulo esteja se revolvendo, não se conformando com essa falsa homenagem, 50 anos depois. E aí, senhor presidente, hoje, continuando na educação, até como podia até abordar a questão da erradicação do amalfabetismo no estado do Rio de Janeiro. o EJA, a educação de jovens e adultos, aproveitando a presença do secretário de Estado da Educação aqui na Comissão de Educação. Mas eu quero tratar também de outra matéria publicada no mesmo dia 3, patrocinada pela Secretaria de Educação, pelo secretário Wilson Rizolia, porque a matéria diz que a Secretaria contratou uma empresa de perícia médica para verificar as licenças médicas pedidas pelos professores. A matéria busca incriminar os professores quando diz no seu título principal total de professores afastados, 6.500, cresce no período letivo e cai nas férias. O que é uma coisa óbvia, o que deixa de dizer é que os professores nas férias, em estando de férias, eles não podem simultaneamente estar de licença. poderia a matéria dizer que doentes os professores perdem as férias. Mas aí, deputada Janira, como sempre acontece, com uma mentira conjunta vem aquela espécie de ato falho. Diz assim, só para completar, tem vários oradores, inclusive a próxima meia janira. No ano passado, segundo a Secretaria de Educação, também houve 8.656 afastamentos definitivos de professores. E veja bem, presidente, o principal motivo, aposentadoria, 4.681. em seguida, vieram as desonerações, 1956. Depois, mortes, 1.162 mortos e demissões, 848. É claro, que se 1.162 morreram, é sinal que muitos outros, um número muito maior do que isso, estavam doentes, professores doentes, que morreram por doença. não foi por acidente automobilístico, por doença. Então, senhor presidente, é preciso dizer... Só para completar que a próxima moradora é... Você se permite eu concluir, sem interromper? Não, pode... Então eu vou concluir. Não está legal. Obrigado. Deixa eu concluir. Obrigado. Se eu desculpe... Eu quero só que o senhor compreenda que tem vários companheiros. Eu sei que tem e já estou concluindo. Não está bom. Se você não me interromper, eu concluo. Não está bom. Então interrompe, por favor. Você está fazendo eu perder o raciocínio. Eu sou obrigado a levar mais tempo para concluir. Aguarda um pouquinho e tenha paciência. Já tem 15 minutos, senhor. Posso concluir, presidente? Muito obrigado. Estou querendo dizer, presidente, que se 1.662 morreram, é sinal de que muitos professores estão trabalhando doente em função das péssimas condições de trabalho e as péssimas condições de vida. Poderíamos ontem ter oferecido um reajuste salarial melhor aos profissionais da educação para que eles não morram ou para que eles não adoeçam e não morram depois. Muito obrigado.